Vamos lá meninas, estou trazendo pra vocês mais uma novidade. Olha só, vestuário Márcio May, galera. Pras meninas que gostam aí de um pretinho básico, mas quer aquela pegada mais divertida, tá aí, macaquinhos monstros, galera. Olha que coisa mais linda, uma elasticidade bacana. Tá vendo que modela o corpo, ajusta no corpo o zíper. Olha que detalhe, gente. Cada detalhe faz a diferença. A golinha muito bem encaixada, a manguinha com punho duplo. Olha que coisa mais linda. Sem contar que vamos falar de qualidade de forro, porque é isso aqui que interessa. Você quer fazer o pedal e quer conforto. Forro 3D da Colmax. Pras meninas aí que faz um pedal mais longo, super indico, super confortável. A textura muito suave, que não agride a sua pele. É isso aí. Meninas, temos mais modelos, vamos estar mostrando pra vocês. E mais estampas. Mas, muito lindo o monstro que temos, camisa que combina também. E aí Obrigado.